Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaeris.com.br Dia de hoje, dia 2 de janeiro de 2023 Eu vim aqui como sempre te trazer as melhores ofertas Goa Azul e Latam do dia pra você Ainda tá barato comprar, tem desconto de 65% Eu vou te contar tudo nesse vídeo, vou te mostrar tudo Pode ter certeza que você vai sair daqui economizando muito dinheiro Fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaeris.com.br Ainda se inscreva agora Todos os dias eu trago aqui em tempo real pra você As melhores dicas de passagens aéreas promocionais Pacotes de viagem que estão valendo a pena e muito mais Vamos falar um pouquinho de pacote aqui também Eu acho que é uma coisa legal Não tava no roteiro não, mas eu vou falar também Vamos lá, passagens aéreas O que a gente tem de passagem aérea hoje? A gente tem passagem aérea a partir de R$280 Tá muito, muito barato Tá mais barato comprar agora do que comprar na Black Friday que passou Você pode entrar no meu site Meu site é o descontopassagesaeris.com.br E esse é o site oficial onde eu coloco minha alma E todo dia tem coisa nova Você pode também clicar no primeiro link na descrição do YouTube Que vai cair aqui Passagens hoje temos saindo de São Paulo Lençóis, Campinas, Goiânia, Brasília e Belém Para os destinos Ribeirão Preto, Salvador, BH, Rio de Janeiro, Goiânia e Santarém Preços aí na faixa de R$300,00 ida e volta Logicamente nem sempre a gente vai conseguir pegar os melhores preços Mas se você estiver pagando uma passagem aérea Trecho, ida e volta Na faixa de R$300,00 até uns R$800,00 Para onde quer que você esteja indo Está um bom preço, está um bom tamanho O lance dessa média de preço É só para você saber realmente Se você está pegando uma passagem promocional ou não Então é importante você fazer isso Além disso nós temos as internacionais Geralmente para os mesmos lugares Como sempre, as mais baratas são para os mesmos lugares Que é Santiago, Santa Cruz, Maldonado México, Cidade do México Cancun e Porto Mesmo esquemas internacionais Está muito barato viajar para a Argentina e América do Sul E lá você se esbalda Porque está muito bom viajar para lá A moeda lá está muito desvalorizada Com pouco dinheiro você faz a festa lá Você vira rei Eu recomendo muito uma viagem para a Argentina Por exemplo, é um lugar maravilhoso Pessoal, gente boníssima Eu gosto muito da Argentina Pessoal, além disso, para começar esse ano Com chave de ouro também Eu recomendo que você dê uma olhada Nas nossas seções aqui de pacotes Os pacotes estão muito baratos A gente tem, por exemplo, pacote de Nordeste R$799,00 Qualquer um pode viajar hoje em dia, pessoal É muito difícil você não conseguir viajar Porque os preços são bons Ao inclusive Para quem não sabe, é comer, beber à vontade Para R$2.023 R$1.260,00 Pessoa, está barato também Ou seja, tem muita coisa legal Gramado também está barato Olha só, Gramado No mais top R$1.435,00 No resort mais top de Gramado Então tem muita oportunidade Oportunidade aqui não falta O que eu acho também que você deveria fazer É comprar agora Comprar hoje Não aguarda O janeiro O pessoal ainda está de ressaca E ainda é do ano novo Então por isso que o preço está barato Assim que o pessoal acordar A sair da ressaca Vai começar a ficar mais caro Assim que as companhias Vê Começam a ver Que está sendo vendido Muita passagem aérea Eles aumentam o preço Então basicamente é isso Aumenta o fluxo Aumenta o preço Então seja rápido Compre o mais rápido possível Beleza? Espero que você tenha gostado Tudo de bom Uma segunda-feira Mais um Temo Maravilhoso para você E a gente se vê amanhã Até mais